Caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário a devida indenização ulterior pelo seu uso, independentemente de dano? Não, tem que ter o dano, beleza? Tem que ter o dano. Letra B. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Ó, isso aqui, gente, é o artigo 5º, inciso 75. E é clássico de prova. Todas as bancas examinadoras gostam... Aliás, 75, não, desculpe, né? 77, ó, artigo 5º, inciso 77. Clássico do clássico de todas as bancas, ó. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Tranquilo? Tranquilo. Então, a resposta, letra B. Estava querendo a correta, já achamos, né? Vamos ver o erro da letra C. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação mediata, imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação imediata. Estão vendo como que a OCP é aquela banca chatinha, literal, que fica tirando prefixo, que fica tirando letrinha. Então, ó, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação imediata e não mediata. Então, aqui, ó, é o parágrafo primeiro, ó. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação imediata. Artigo 5º, parágrafo 1º da CF88. Letra D. Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E aí, gente, ó, os direitos e garantias expressos na Constituição excluem, não excluem, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que a gente tem que lembrar com isso? Que a listagem de direitos e garantias expressas no artigo 5º não é uma listagem taxativa, mas meramente exemplificativa. Outros direitos e garantias existem? Sim. No próprio texto da Constituição. Se a gente parar para pensar, o artigo 7º ele traz diversos direitos e garantias individuais aos trabalhadores. Férias, décimo terceiro, entenderam? Então percebam que quando eu falo de direitos e garantias fundamentais não é só o artigo 5º. É do artigo 5º até o artigo 17º. Então existem outros direitos e garantias de natureza individual? Sim. Então eu não posso marcar a letra D como sendo a resposta. Sem contar que eu posso ter um tratado internacional ampliando a legislação infraconstitucional, o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Amplia os direitos e garantias individuais dos menores. Entenderam? Então percebam que a letra D está errada. Ao não colocar ali... Aliás, ao não colocar o não. É não excluir. Beleza? Letra E. Vamos lá. Não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, ainda que esta não tenha sido intentada no prazo legal. Aqui eu estou falando da ação penal privada subsidiária da pública. Aqui é o artigo 5º, gente. Inciso 69. Que é importante. Deixa eu posicionar melhor aqui. Principalmente para a galera que estuda para tribunais, MP e carreiras policiais. MP, então, nem se fala, né? Se tem um inciso que pode ser cobrado no Ministério Público, ou melhor dizendo, que deveria ser cobrado no Ministério Público, é o artigo 5º, inciso 59. Olha o 59. Eu falei 69, antes é 59, tá? Artigo 5º, inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Aí vem lá, não será admitida ação privada. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. O que é isso na prática, professor? Na prática é isso aqui, ó. Lembrem-se que o titular privativo da ação penal pública no Brasil é o Ministério Público. Artigo 129, parágrafo 1º. Olha só isso aqui, ó. Artigo 129, aliás, inciso 1, né? E não parágrafo 1º, ó. Artigo 129, inciso 1. A titularidade privativa do Ministério Público para as ações penais públicas. Fundamental para a prova de Ministério Público. Isso aqui, ó. As funções institucionais do MP no artigo 129. E qual que é a primeira função institucional de Ministério Público? Ó, são funções institucionais do Ministério Público. 1, artigo 129, inciso 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, se aconteceu um crime de ação penal pública, gente, quem que tem que denunciar? Quem que tem que oferecer a denúncia ao Poder Judiciário para começar a tramitar uma ação penal contra um réu, contra uma pessoa, se o Poder Judiciário receber a denúncia, né? Mas, enfim, quem que provoca o Poder Judiciário? Quem que oferece a denúncia nos crimes de ação penal pública? MP. Só que o MP tem um prazo para fazer isso, de acordo com a legislação processual penal. O MP não ofereceu a denúncia. O MP comeu mosca, se omitiu. Peraí, gente. Se o MP se omite, fica por isso mesmo? Claro que não. A vítima, a família da vítima, tem que ter a possibilidade de provocar o Poder Judiciário. Aí surge a ação penal privada subsidiária da pública. Quando que eu posso entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública? Ou seja, substitutiva, entre aspas, da pública. Quando o Ministério Público não fizer o trabalho dele. Quando o Ministério Público não oferecer a denúncia. Sabe qual que é a redação mais completa aqui, da letra E, que é o artigo 5º, inciso 59? Será, será admitida ação penal privada subsidiária da pública nos crimes de ação penal pública. ainda, quando esta, melhor dizendo, quando esta não tenha sido intentada pelo MP no prazo legal. Lembrando que a Geodir está colocando ali há seis meses o prazo no âmbito da ação penal pública. Beleza? Seis meses para o MP oferecer a denúncia. não errem essas questões. São boas questões da OCP. Literais? Todas literais, mas que fazem uma boa revisão do artigo 5º e todos os seus incisos. Tranquilo? Então, a questão de número 3, a resposta realmente a letra B de bola. Beleza, professor. Bola para frente aqui, questão